Recortar e colar no modo padrão. Como que a gente faz para recortar e colar? Agora eu preciso explicar para vocês uma coisa muito importante. Qual é a diferença entre recortar e copiar? Qual que é a diferença de um para o outro? O copiar, você vai gerar uma cópia daquele arquivo. O recortar, você vai movimentar aquele arquivo de um lugar para o outro. Por exemplo, se você quer pegar uma foto do seu celular e salvar no seu computador, mas você quer tirar do seu celular e salvar no seu computador, você vai recortar. Agora, se você quer deixar salvo no seu celular e também no seu computador, você vai copiar. Você vai fazer esse daqui que a gente fez, CTRL C. Então, vamos lá. Nós vamos aprender agora a como recortar. Vou voltar lá para a minha pasta de imagens. Eu estou pegando imagens. Por que, gente? Porque imagens é normalmente o que a grande maioria das pessoas querem salvar ou querem movimentar de pastas para poder salvar onde vocês querem. Eu vou pegar aqui agora. Olha só. Vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo aqui de imagens da câmera. Eu quero pegar essa foto aqui, que está aqui, e tirar ela daqui. Eu quero jogar ela para a pasta de músicas. Está vendo? Eu quero jogar ela para a pasta que eu dei o nome de músicas, que está aqui. Só que, dessa vez, eu não vou copiar. Eu quero recortar. Eu quero tirar ela daqui e levar para músicas. Como é que eu faço? Eu vou apertar o botão direito em cima dela do meu mouse, ou com dois dedos no touchpad. Vou vir aqui em mostrar mais opções. Se para você não tiver eu mostrar mais opções, não se preocupe. Mas, no meu caso, eu tenho. Eu vou apertar. Se o seu não tiver mostrar mais opções, o seu vai aparecer direto essa janelinha aqui. Onde você pode ir em recortar. Está vendo? Eu vou apertar em recortar agora. Recortar. Apertei. Está vendo que a minha imagem ficou um pouquinho transparente? Ela deu uma transparência. Por quê? Porque ela está em modo de recorte. Eu recortei ela. E agora eu vou lá em músicas, na pasta de músicas. Vou apertar. Apertei. E aqui dentro, eu vou apertar com o botão direito do meu mouse novamente. Apertei. Ou com dois dedos do touchpad. E vou em colar. Vou vir aqui em mais opções. E vou em colar. Porque eu quero colar para cá agora. Colar. Olha a imagem aqui. Ela veio para cá. Porém, ela está no modo de visualização pequenininha. Eu vou aumentar aqui. E aquela aqui. Está vendo? Ela veio para cá. Agora, para vocês verem, eu vou voltar lá na outra pasta. Para vocês verem que o arquivo desapareceu de lá. Ele está somente aqui. Eu vou lá em imagens. Vou apertar imagens. Apertei imagens. E vou abrir essa pasta aqui. Que é imagens da câmera. É onde estava aquela imagem anterior. Aqui dentro, já não tem mais nada. Por quê? Porque o arquivo que estava aqui, eu recortei. E joguei para dentro da pasta músicas. Está vendo? Viu? Essas são as duas diferenças. Entre copiar e recortar. Uma eu faço uma cópia do arquivo. E a outra, eu movimento o arquivo para onde eu quero deixar ele. Está bom? Vamos lá. Qual é o próximo tópico agora? O próximo tópico é recortar e colar com atalho. Eu vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Está vendo? Eu não escrevi aqui como que é. Agora eu vou escrever aqui para a gente os atalhos. Vou colocar aqui os atalhos. Os atalhos para recortar. É, olha só. Recortar. O atalho para recortar é a tecla CTRL, que é CTRL, mais a tecla X. Está vendo? Agora, para recortar, eu utilizo a tecla X. E para colar, quais que são as teclas? Para colar, a tecla CTRL, mais a tecla V. Está vendo? Igual aqui de cima. Essa daqui é de colar, é igual essa daqui. Porque para colar, é a mesma coisa. Só que o copiar e o recortar, eles são diferentes. Então, eu utilizo teclas diferentes no atalho. Olha agora isso daqui que eu vou fazer, gente. Eu vou recortar esse texto aqui e vou jogar ele aqui para baixo do 9, tá? Deixa eu só ajustar aqui a imagem para ficar melhor para vocês verem. Olha o que eu vou fazer. Eu vou recortar esse texto aqui e vou colar ele embaixo do 9, tá bom? Olha o que eu vou fazer, hein? Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou selecionar ele. Como é que eu faço para selecionar? Aperto o botão esquerdo do meu mouse, deixo apertado e arrasto para poder selecionar. Agora eu vou apertar, ó. Qual tecla para recortar? A tecla CTRL mais a tecla X, ó. CTRL, X. Opa, meu texto desapareceu. Por que ele desapareceu? Porque eu recortei, igual uma tesourinha mesmo. Eu recortei ele daqui. Agora eu vou vir aqui embaixo, aqui, ó. Vou colar ele aqui embaixo, ó. Para colar é como? CTRL, V. Vou apertar a tecla CTRL e vou na tecla V, ó. Ó, apertei. Olha ele aqui, ó. O texto que eu recortei daqui de cima, ó. O texto antes estava aqui, ó. Lembra o retângulozinho que eu fiz aqui de vermelho? E ele veio, ó, para cá. Porque foi onde eu colei ele, tá? E se eu quisesse fazer isso com o arquivo? Da mesma forma. Eu vou recortar de uma pasta e vou colar em outra pasta ou no lugar onde eu quiser. Tá bom? Ó, deixa eu voltar ele lá para cima. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou selecionar. Vou apertar CTRL, X. Vou embaixo aqui do 7, que é o recortar e colar com atalho. E vou apertar CTRL, V. Viu? Ele voltou para cá, utilizando os mesmos atalhos. CTRL, X e CTRL, V. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.